Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir agora os filmes e séries mais aguardados para o mês de maio, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nesse vídeo aqui, a gente vai trazer filmes para a plataforma de streaming, já que esse é o momento de pandemia e ninguém pode ir para cinema. E no dia 1º vai estrear Dia Sem Fim. Aqui nesse filme, um adolescente é condenado à prisão perpétua e fica lembrando das circunstâncias do sistema que fizeram ele cometer o crime. E no elenco tem o Geoffrey Wright, do Westworld, Aya Abdul Matin II, do Watchmen e o Weston Sanders, do Moonlight. Também no dia 1º vai estrear Você Nem Imagina! E esse é um romance adolescente que vai contar a história da Ellie Shue, que é uma adolescente que faz redações e tarefas da escola para os colegas por dinheiro. Aí surge uma proposta dela fazer cartas românticas de um aluno para a menina que ele gosta. Esse enredo não é exatamente um enredo original, mas ele pode ser gostosinho de assistir. E agora eu vou trazer para vocês as séries mais aguardadas para esse mês de maio. No dia 1º estreia Hollywood, uma minissérie na Netflix. E essa é uma minissérie que vai acompanhar um grupo de atores e diretores que sonham com sucesso em Hollywood pós-guerra. Eu curti bastante a ambientação que foi mostrada ali no trailer e a história pareceu ser bem interessante. E no dia 3 estreia Billions, quinta temporada na Netflix. Eu curto demais essa série, mas eu parei já faz algumas temporadas atrás. E esse é um bom momento de colocar em dia. E a série aqui fala sobre um milionário, o Bobby Axelrod, que ele comanda uma empresa especializada no mercado de ações. Mas tem o procurador Chuck Rhodes, que ele fica ali atrás de pistas ali e erros do Axelrod para colocar ali na cadeia. E no dia 7 estreia O Nome da Rosa, no Star's Play. E essa é uma minissérie baseada no romance do Humberto Eco. Aqui o William de Baskerville, ele é um monge franciscano que é levado ali para um monastério junto com o ajudante dele que é o Watson. E nesse monastério várias mortes vão aterrorizar um grupo de monges. E no dia 8 vai estrear Disque Amiga para Matar, temporada 2 na Netflix. E essa é uma série que eu fiquei bem interessada, mas eu acabei não vendo a primeira temporada. Ela fala de uma mulher ali que começa uma investigação sobre quem estava dirigindo o carro, que causou a morte do marido. E no caminho aí dessa investigação, ela faz uma amizade com uma mulher que esconde um grande segredo. No mesmo dia tem The Ed, minissérie aqui da Netflix. Aqui o dono de um clube de jazz de Paris, ele se envolve com um criminoso para proteger o negócio dele, a banda e a filha. E o diretor aqui dessa minissérie é o Damien Chazelle, que também dirigiu o La La Land e o E. Plash, Em Busca da Perfeição, que são assim, dois filmes maravilhosos. No dia 10 de maio vai estrear I Know This Much Is True, no HBO. É uma minissérie. E nessa minissérie dramática aqui de seis episódios, o Mark Ruffalo, ele interpreta dois irmãos gêmeos, o Dominique e o Thomas. E na trama aqui, o Thomas, ele sofre de esquizofrenia. E aí ele pede ajuda para o Dominique para fugir da instituição que ele está internado. No dia 15 de maio vai estrear White Lines, primeira temporada na Netflix. E essa é uma série do mesmo criador aqui da série de La Caça de Papel. E vai contar a história da Zoe, que ela vai viajar para Ibiza ao descobrir que o corpo do irmão desaparecido foi descoberto. Aí ela vai começar uma investigação por lá. No dia 22 vai estrear Homecoming, temporada 2, na Amazon Prime Video. E essa é uma série que agradou bastante ali na primeira temporada. E agora, na segunda temporada, vai contar a história de uma mulher que acorda num barco à deriva, num lago, sem memória de como que ela chegou lá e de quem ela é. Aí a busca dela vai chegar até a empresa de bem-estar não convencional por trás da iniciativa Homecoming. No dia 29 de maio vai estrear Space Fox, primeira temporada na Netflix. Essa é uma série que foi criada pelo Steve Carell junto com o Greg Daniels, que é o roteirista do The Office. No elenco aqui vai ter a Lisa Kudrow, a Phoebe, né, do Friends, o Steve Carell, que é o Michael ali da série The Office. Essa é uma sátira ali do projeto anunciado em 2018 pelos Estados Unidos e vai falar sobre a criação de uma unidade do exército dos Estados Unidos focada na defesa espacial. Olha, eu fiquei bem curiosa, que eu gosto bastante do Steve Carell, acho ele bem engraçado, então vamos conferir essa produção. E aí, pessoal, dessas séries e desses filmes aqui que a gente anunciou para o mês de maio, o que interessou mais vocês? Comentem aqui embaixo para a gente saber, deem um like nesse vídeo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!